Mestre é quem tem mais Dom igual nunca se viu Antes do argentino Não há ninguém Mestre é quem tem mais Oito vezes número um Como competir com uma lenda Um gênio entre os demais A copa levou Não adiantou decretar um fim O game zerou Mas um balão to vai pro seu jardim O rei das douradas Mestre é quem tem mais Dom igual nunca se viu Antes do argentino Não há ninguém Mestre é quem tem mais Oito vezes número um Como competir com uma lenda Mestre é quem tem mais Realizou o sonho de guri Mestre é quem tem mais Mestre é quem tem mais Dom igual nunca se viu Antes do argentino Não há ninguém Mestre é quem tem mais Oito vezes número um Como competir com uma lenda Mestre é quem tem mais Mestre é quem tem mais